Boa tarde, tudo bem? A gente está... estamos aqui na casa do Fagner e esse cachorrinho vai pra ele, que ele não sabia, tá? Ele está querendo comprar um cachorrinho, mas só que... a gente está falando que... que já vendeu, né? Mas hoje é que eu vou dar pra ele, tá? Então, espera, 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 gente! Opa, tudo bem? Olha, como você está? Como você está, tudo bem? Joia, é pra mim! Esse é pra você! Oh, que so... When I first saw you I knew I had to take you home My friends, they argued I couldn't raise you on my own But I was sure that You were meant to be with me You were my angel Set from above to set me free Let's get in my car And I won't take you for a ride Go to the bar and Greet all the customers inside I won't forget all All that you've done for my life My only hope is You're up there chasing butterflies Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Uh we'll listen to you